O lítio é um dos tratamentos mais eficazes disponíveis não só apenas em psiquiatria, mas também em toda a medicina. Além disso, sua eficácia clínica tende a ser superior à de outros estabilizadores do humor. Contudo, uma tendência decrescente nas prescrições de lítio tem sido observada em todo o mundo nos últimos 20 anos, apoiando uma ideia de que o lítio é um medicamento esquecido e destacando que a maioria dos pacientes com transtorno bipolar talvez esteja perdendo a melhor opção farmacológica disponível. Com base nessas premissas, foi publicada uma revisão narrativa sobre os equívocos e estereótipos mais comuns associados ao tratamento com lítio e os autores, Fiorillo e seus colaboradores, forneceram uma lista de boas razões para utilizar o lítio na prática clínica a fim de superar esses mitos. Os mitos mais comuns foram revisados criticamente e sete afirmações foram propostas. Uma delas, a de número 4, eu vou citar aqui. O manejo ideal do tratamento com lítio inclui exames laboratoriais periódicos. O tratamento com lítio pode ser facilmente implementado na prática clínica comum, tanto em regime de internamento como de ambulatório. Antes de iniciar o tratamento com lítio, recomenda-se avaliar as concentrações sanguíneas de creatina e ureia para verificar o funcionamento renal. Também os níveis de eletrólitos, como sódio, potássio e cálcio. E os níveis de hormônios tiroidianos e paratiroidianos, bem como a obtenção de um eletrocardiograma. A concentração sanguínea de lítio deve ser verificada 5 dias após a dose-alvo ser atingida. A avaliação da litemia pode ser repetida até que o lítio atinja seus níveis terapêuticos. Posteriormente, os níveis de lítio e creatina e TSH devem ser verificados a cada 1 a 2 meses, nos primeiros 6 meses, e depois a cada 6 a 12 meses, ou conforme indicação clínica. Os efeitos colaterais iniciais mais comuns do lítio incluem redução da capacidade de concentração urinária em cerca de 15% do máximo normal, com possível poliúria e polipsia. Também tremor e sintomas gastrointestinais. Outros efeitos colaterais podem ocorrer após a exposição prolongada ao lítio, como hipotireoidismo clínico e ou aumento do TSH. Também anormalidade na paratireoide, geralmente hiperparatireoidismo normocalcêmico e taxa de filtração glomerular prejudicada e doença renal crônica. Alguns dos efeitos colaterais agudos do lítio podem ser reduzidos simplesmente garantindo que os níveis plasmáticos mais baixos necessários sejam mantidos e utilizando formulações de liberação prolongada, associadas a picos plasmáticos mais baixos. Em um pequeno grupo de pacientes, o lítio está associado à hipercalcemia ou hiperparatireoidismo normocalcêmico, envolvendo risco de redução da densidade mineral óssea, osteoporose e aumento do risco de fraturas a longo prazo. Mas o seu significado clínico permanece ainda duvidoso. Na verdade, resultados opostos foram encontrados recentemente com diminuição do risco de osteoporose em pacientes portadores de transtorno bipolar tratados com lítio em comparação com aqueles que não receberam lítio. O tratamento com antipsicóticos, valproato e lamotrigina não foi associado à redução do risco de osteoporose. No que diz respeito ao hipotireoidismo clínico, as verificações anuais de TSH podem ser suficientes para sua prevenção. Em qualquer caso, as alterações na função tireoideana não devem constituir uma contraindicação total ao tratamento com lítio, assim como o lítio não deve ser necessariamente interrompido se um paciente responsivo desenvolver anormalidades tireoideanas. Nenhum estudo foi realizado até o momento avaliando o efeito a longo prazo da exposição ao lítio de liberação prolongada versus lítio de liberação imediata nas funções tireoideana e renal. No entanto, espera-se que níveis plasmáticos de pico mais baixos e menores diferenças plasmáticas entre picos nas formulações de liberação prolongada estejam associadas a uma função tireoideana e renal mais preservadas. Os efeitos adversos renais e endócrinos graves são muito raros, embora o risco relativo seja mais elevado e significativo. O risco absoluto é baixo. De acordo com um estudo recente, descobriu-se que a doença renal crônica ocorre em 0,6% dos pacientes com o tempo médio de tratamento de 19 meses. Além disso, as consequências renais adversas estão associadas a níveis plasmáticos médios mais elevados, superiores a 0,6, 0,7 mil equivalente por litro, indicando que uma monitorização regular dos níveis sanguíneos pode minimizar ou mesmo neutralizar esse risco.